Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um projeto de uma cozinha que vai ficar integrada com a lavanderia e com a sala de jantar. Olha que interessante! Então, antes de começar esse vídeo, já deixa um curtir aqui para ajudar o crescimento do canal e não esquece de te inscrever, combinado? Aqui eu vou apresentar para vocês o 3D desse projeto. Então, aqui a gente já consegue ver essa parede que vai ser demolida. Aqui em cima nós vamos colocar uma viga metálica para fazer um reforço da laje, porque aqui a gente já abriu o reboco, a gente já viu que não tem nenhuma viga. E aqui tem uma viga existente que a gente vai trocar o revestimento, que agora ela está revestida com azulejos e a gente vai deixá-la rebocadinha e pintada. E aqui a gente tem essa cozinha com conceito mais aberto para sala de jantar. Então, nós temos aqui o refrigerador, pia, máquina de lavar louça, o fogão e do lado a gente já tem a bancada que seria a parte de lavanderia. Aqui com a máquina de lavar louça, a lava seca e aqui a cuba do tanque. Mas aqui a gente criou um espaço único para ficar mais amplo, porque foi essa definição que o cliente pediu. Então, o que eu fiz? Eu criei um ponto focal aqui, então criei quase que uma coluna em branco com eletrodomésticos em branco, fogão e depurador em branco. E essa marcenaria aqui em cima também em branco. E a partir desse eixo, eu desenvolvi o restante da cozinha quase que simétrico para criar uma certa unidade, para criar um todo aqui nessa cozinha barra lavanderia. E aqui na lateral, a gente tem o refrigerador em branco, então eu repeti a mesma ideia que eu criei aqui. O refrigerador branco e a marcenaria em branco também. Agora, eu vou mostrar para vocês que vocês devem estar sentindo falta de um forno micro-ondas, não é mesmo? Então, neste canto, eu deixei um espaço para colocar a lixeira e aqui eu criei uma bancada auxiliar com o forno micro-ondas e mais um armário aéreo. Então, ajeitar um pouquinho aqui para poder enxergar melhor. Então, mais um armário aéreo, mais espaço para guardar utensílios de cozinha ou de lavanderia. Bom, como este apartamento é um prédio antigo, nós não temos lá o gás central. Então, a gente tem que ter um espaço aqui para a instalação de um botijão de 13 quilos, que é aquele botijão tamanho normal. O que eu criei? Eu criei nesse espaço, eu criei um esconderijo, vou chamar de casa de gás. Eu fiz aqui com paredes de gesso acartonado, criei duas paredes de gesso acartonado e aqui eu coloquei uma porta com abertura para fora. Então, quando precisar trocar esse gás, ele está escondido. E a ventilação, eu vou mostrar para vocês agora como é que eu resolvi essa ventilação. Então, eu congelando aqui as leiras ali de bancada, a gente consegue ver essa casa de gás por dentro. Então, eu criei um rasgo aqui na parede, na fachada existente. E eu criei um vão aqui, que são de seis peças de combogós, que é uma peça cerâmica, que ela é vazada. Então, isso daqui vai ficar com uma ventilação permanente, que vai me possibilitar ter a segurança necessária para ter a instalação de gás nesse espaço. E aqui são as paredes de gesso acartonado, né? E por cima vai ficar aquela bancadinha que eu já mostrei. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um abração e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!